Shopping Porto, aqui você compra pra revender na sua cidade e deixar sua loja bonita, sabe por quê? Vem chegando o final de ano, você tem que deixar o estoque realmente com novidades. Olha só, essa aqui é uma peça de linha muito bonita, olha que caimento. Mas eu vou falar do lado que tem um macacão slim por apenas R$ 70 no atacado. O Natal chegando e você vai passar muito elegante um vestido como esse pagando muito pouco. Apenas R$ 60 no atacado. E pra você que trabalha com acessórios, olha, tem uma infinidade de lojas com muitos modelos. Esses colares, a partir de R$ 5 qualquer modelo. Moda infantil também, olha só, camisa infantil R$ 30, olha que bacana. E o macacão, olha que graça, apenas R$ 35 no atacado. E aqui no Shopping Porto você encontra lojas de eletrônicos, tá vendo o laser? Pra animar a festa de final de ano por apenas R$ 70 no atacado. Olha esse vestido colorido que bacana, apenas R$ 45 no atacado. Tudo isso por duas entradas aqui no Brás. Rua Tiers 282, Rua Haneman 352. De segunda a sexta, das 2 da manhã às 16h. De sábado, das 2 da manhã às 14h. Shopping Porto, sempre um excelente negócio.